Olá! Mais uma vez estamos aqui na TV Galega, em Blumenau. Estamos participando, com muita gratidão sempre à TV Galega, o ASAPREV em Foco. Boa noite, seu Hildo. Boa noite, boa noite, telespectadores. Seu Hildo, presidente da ASAPREV, que também sempre nos acompanha. E hoje nós também temos mais uma entrevista bastante interessante. Ela move emoções. É o Tuta do famoso Heimat Musicante. Boa noite, Tuta. Boa noite, nossa Suzete. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Que bom, né? O Tuta também tem uma história muito linda. Por quê? Porque percorre os clubes, os espaços onde as pessoas se divertem. E isso que também nos deixa felizes. Por quê? Porque é a música que nos alegra, é a música que nos aproxima. Então, Tuta, você está há muitos anos desse ramo? Já estou há 42 anos já. 42 anos? Na noite, no dia, trazendo alegria para o pessoal, aí para o povo. Ah, olha só. Foram várias bandas, né? Atual hoje é banda de Fibs, que é da cidade de Timbor. Mas aí temos a dupla, temos o trio, né? O Heimat Musicante, que é meu. Então, a gente está fazendo os eventos sempre o quanto for possível. Nesses eventos, Tuta, qual é a maioria, assim? É muito jovem? São pessoas? O que que você observa? Ou pessoas também, como, né? Costumamos chamar, né? Terceira idade. Qual é o público que você... É, que quando a gente toca, geralmente na Otoberfest, já é um pessoal mais jovem, né? Que já todas as edições da Otoberfest, eu estou tocando em Blumenau, né? E com a banda, daí mais com o trio, daí são mais terceira idade, mais pessoal, mais... Ah, sim. É nos bairros, assim? Nos bairros, é. Várias sociedades que fazem a terceira idade de semana, né? Então, a gente está presente também. E já estou mais de 25 anos na frente do Tunga, no Castelinho da Belma, Gojavan, né? Ah, vocês tocam ali no Tunga? Todo sábado. Todo sábado? Das 11 anos. Já estou mais de 25 anos lá. Nossa, que beleza! Então, agora que se aproxima a Otoberfest, né? Vai ser um agito. Com certeza. Depois dessa pandemia, né? Que ficamos dois anos sem poder sair de casa, né? É. A vontade é muito grande. Já começou a estar presente novamente nessas festas. Isso. Blumenau já está, assim, bastante preparada. Já a gente já está começando, né? A perceber que o clima de festa está bem próximo mesmo. Que vai iniciar, né? Se eu não me engano, dia 5 de outubro, né? O Tuta, a Asa Preve tem uma parceria com você através do conjunto ali da banda, dos componentes da banda, já há muito tempo. Vocês têm sempre se apresentado, vocês estão junto conosco lá no evento que nós homenageamos o idoso, né? A pessoa idosa. Tuta, você esse ano de 2022 vai se apresentar também? Com certeza, Nadia. Dia 30 de setembro, porta aberta, uma grande festa do dia do idoso. Isso, que maravilha, né? O idoso, ele passou por todo esse período, né? E se insisteceu, né? Ficou uma vida bastante triste. E a gente quer proporcionar a Asa Preve, né? Está fazendo, desenvolvendo esse trabalho para que a gente consiga alegrar os idosos, né? Os seus familiares. Então, estão todos convidados para o dia 30 de setembro. Teremos a missa ao meio-dia e 15. E depois da missa, lá por volta da uma e meia, por aí, nós vamos lá para o porta aberta e lá nós teremos uma tarde muito alegre. O que que vai acontecer? Nós estamos preparando várias atrações, né? Mas teremos um café bem gostosinho, um lanche muito bom, né? A gente tem esse cuidado. Porque quando nós oferecemos alguma coisa às pessoas, nós temos que ter todo o cuidado, todo o carinho. E isso é muito importante, né? Depois teremos também sorteios, alguns sorteios, né? Estamos tentando fazer com que a tarde seja bastante alegre. E lá, o Tuta estará presente, né? Com certeza, com o trio Heimat Musikanten. Isso, olha só. Trio Heimat Musikanten. Um pouquinho difícil, né? Mas a gente consegue pronunciar. É o Heimat quer dizer músicos de Blumenau. Ah, olha só. Musikanten é músico e Heimat é a nossa terra, a nossa cidade, que é a nossa loira Blumenau aqui. Sim. Outra coisa, Tuta. A gente estava pensando o seguinte, ó. Quem quiser comparecer de traje típico, né? Porque na semana seguinte já vai começar o Soberfest, em outubro, né? E fica o convite aí. O próprio Tuta já tem observado, né? Que as pessoas adoram, né? Colocar um traje típico. Ah, com certeza. E assim, mas agora, depois de dois anos dessa pandemia, agora o pessoal está tudo contente, esperando o dia para botar o seu traje típico e ir para a festa. Lá, 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 onde que vocês tocam? Na Rua 15, né? No Tunga. No Tunga, é. No Tunga. No Castelinho da Havan. Isso, antigamente. Agora, hoje tem lá, né? Outra, outro pessoal que comanda, né? Sim, sim. Antigamente era Castelinho da Mel, mas hoje é o Castelinho da Havan. Isso, hoje é da Havan, né? Eu vejo, assim, que lá no Tunga sempre tem uma imensidão de pessoas. É um pessoal muito divertido, turista, o blumenauense, todo mundo muito alegre, né? E o Tuta está animando, imagina, que beleza que vai ser. Ele já tem todo um repertório, né? Bonito, um repertório que agrada muito as pessoas. Tuta, tem alguma preferência, assim, às músicas que o pessoal mais gosta? Não, não. Acho que todas as pessoas mais idosas, todas as músicas, elas gostam. Não tem, assim... É? Tudo, né? Em geral. Tudo que tocar é... Isso, é uma alegria, né? É uma alegria. Basta tocar onde tem som, onde tem música, alega todo mundo. Ô Tuta, tu trouxeste o teu violão? Vamos, é, vamos mostrar um pouquinho o que vai ser no dia 30, né? Isso, isso, que bom. Vamos tocar um pouquinho. Vamos lá. 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 Só um pedacinho, porque não vai dar tempo pra nós tocar mais. Sim, sim, mas olha só que animação, né? Imagina assim, naquele clima todo, todo mundo alegre, todo mundo participando, todo mundo cantando, porque as pessoas acabam cantando junto, né? Com certeza. Agora você, por exemplo, que irá comparecer, que leve um companheiro, leve uma pessoa amiga, convide, a entrada é gratuita, você não precisa se preocupar em levar nem dinheiro, não precisa, porque vai ter um lanche bom, vai ter dança à vontade. É só ir lá, você tem que ir com alguém mais. Então convide seus amigos, seus companheiros, façam a turma e vão pra lá. Trajados tipicamente ou não, se você tiver um traje típico, que a gente quando vai nesses eventos, a gente vê realmente sempre que as pessoas que têm esses trajes gostam e vão trajados tipicamente, como até o próprio Tuta quando vai lá já vai trajados. Com certeza. É isso? Vamos lá, todo mundo. Então, gente, todos estão convidados, dia 30, certo? À meia hora na Catedral São Paulo Apóstolo, depois da missa, então, lá no Salão Porta Aberta, que fica atrás da Catedral. Isso, veja bem, olha o convite. A gente tem que lembrar dos amigos, das amigas, do vizinho, da vizinha, das pessoas que a gente tem no coração, que a gente tem sempre um convite que a gente pode fazer, lembrar daquela pessoa. Poxa, eu vou convidá-lo para ir no dia 30 de setembro, que é uma sexta-feira, gente. Olha que dia especial. Uma sexta-feira, chegando o final de semana, a pessoa já está mais descompromissada, mais alegre, mais viva e tal. E vamos nos divertir. Já pode tomar um chupinho. Vamos nos divertir lá no Porta Aberta, né? Com a Heimat Musicante, né? Com certeza. Isso, a gente vai ficar, assim, muito feliz de saber que a pessoa idosa, né? Está lá presente, sendo homenageada. E os seus familiares venham junto, porque a gente sabe que a pessoa idosa, ela precisa de atenção, ela precisa de uma companhia, e a gente tem que respeitar essa questão. É tudo com muito carinho, fazer com que as pessoas se alegrem, né? E, Tuta, você toca fora de Blumenau também? Também, a gente toca muito em Timbó, Rio do Sul, São Bento, Curitiba, né? Então, isso, claro, com uma banda, né? Com uma banda de simbis. Sim. Então, muitos casamentos, festa folclórica, dança folclórica, grupos folclóricos, né? E também como Oktoberfest, Fenarreco, Achitsufest em Jaraguá do Sul também. Então, graças a Deus, a gente tem bastante trabalho. E esse ano agora, com certeza, bem mais, né? Porque depois está tudo... O pessoal está tudo esperando, né? Chegar aquela horinha, né, Nath? Aquela hora. Aquela hora aqui. Perdeu em casa dois anos atrás. Isso, é. Imagina que alegria que vai ser, Blumenau. E quanto tempo você disse que você tem a tua banda? É, eu já sou músico há 42 anos. 42? 42, é. E agora, nessa banda atual que eu estou hoje, há 15 anos. 15 anos, é? É. Olha que caminhada, hein? É, já tem alguns quilômetros de estrada, né? Alguns quilômetros. É, claro, muita alegria, Mas também, às vezes, é uma tristeza também. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Frio, chuva. Tuto, tem alguma coisa, assim, que marcou muito essa caminhada toda aí? Olha, assim, Um acidente que a gente teve, assim, né? Que, graças a Deus, ninguém se machucou da parte do pessoal do ônibus, né? Mas, assim, ficou meio, assim, na história que eu nunca tinha sofrido um acidente. Foi o primeiro acidente da minha vida também, né? Então, fiquei assim, meio que me marcou bastante, foi. Ah, sim. Isso foi, a gente tava tocando em Curitiba, e tava chovendo, né? E foi aqui em Guarabiri. E na volta. Na volta. Na volta. Só um momentinho, depois a gente vai retornar. Vamos fazer uma pausa agora, nos aguardo que vem novidades. Música Música Legenda Adriana Zanotto